Esses agentes deles estão fazendo uma festa ali Por curiosidade, acabei de receber um comentário Num vídeo de uma campanha dos Alans que eu fiz no YouTube De um cara comentando de como enfrentar os Urus Olha aí, que coisa Que timing Os Gauleus são loucos, eles tem o Asterix É verdade, e o Obelix E o Cachorrinho, que eu esqueci o nome Cara, por que que não tá pegando o exército meu aqui Não é possível Pegas, meu querido Ele não tá pegando como reforço É que a borda do cara tá um pouquinho na frente dele Nossa Esse é isso Você tem que colar ele na bordinha do cara que você tá atacando Ele não anda mais Ele não anda mais Ele não anda mais, acho que esse cara é imortal Não tem como pegar não Ninguém anda Eu não consigo andar pra frente F Eu nunca lembrar o nome desse cachorro Se eu atacar com isso aqui, ele deu a setinha Ah, agora deu a setinha Boa Esse aí tava na borda agora Quando você recuou Entendi Exército 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 Falta o Resolve Defensiva Toma na cabeça No mordal também tem Zang O que que tem no mordal, Levi? Guerras, morte, sangue, carnificina Sim Você volta pra cá E você fica aqui na Gerson Na verdade tem um monte de tropa lá pra baixo Acho que eu tinha que matar aquele exército Mas eu tenho que recuperar minhas forças aqui Mais dois turnos pra ficar full Na verdade Vamos trocar aqui Vou mandar dois Fazendo uns combos sinistros de renda aqui Nas novos sites Se der certo, é claro Sim, eu tava pensando em fazer isso Mas eu não fiz porque eu sou tonto Eu botei um aqui que vai dar dois mil de indústria Aí tem um recurso pra aumentar 10% Eu construí outro negócio que vai aumentar mais 10% de todas as construções da província E na outra E na outra eu tô bufando comércio A renda de comércio Que tá um porto de comércio lá Tá, eu posso mandar todos daqui pra lá Três catapultas Eu só preciso que esse líder aqui ganhe, né Ganhe mais força E aqui eu vou fazer mais Celtic Spearman É uma pena que a gente tem só esse Celtic Spearman pra fazer aqui embaixo, né Mas assim, acho que eu já vou me resolver um pouco Tá, o cara é um ótimo Stoney Mason Vamos colocar ele Deixa eu ver aqui que Tem uma galera aqui que Do nada saiu dos postos deles Jude Ainda tenho uma grana Eu tô Finalmente, cara Aqui eu vou colocar a Escoelha Cadê o El? Eu não tenho Osso pra fazer aqui, velho Aonde? Em Mediolanum Ah, Mediolanum não faz Porque é a cidade grande Você sopa o modo pequeno É, eu vou fazer Granary Aqui eu posso fazer Fishing Pra gente pegar comida Tá, eu vou Destruir esse negócio Vou pegar o Fishing Depois eu Converto os dois Aqui eu vou por nível 2 Tem 900 de grana Nossa, eu cliquei em um exército aqui dos Unos Tem 5 Cavaleiros Arqueiros só Dá pra ver E 6... 7 Cavaleiros Arqueiros Arqueiros Nossa Não dá, velho Campo aberto isso aqui é Fiz pra morrer Tá Acho que já fiz tudo Ó, eles estão com o Propline Cartago Governador Governador Podnível É aquele barquinho que te bateu, velho Governador Podnível E General Tá, agora foi Finalmente consegui passar o turno Boa Horsa Volte para o seu cargo Fica pegar o Mago lá embaixo rapidão Vai lá Acabou Nessa Gret 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 Hungen Lá Lá Guerra Nos Unos OK, OK, OK Você subiu de level Vamos buffar aqui E o Cunning Para fazer a mão na atenção Vamos dar um role com você barquinho Para ver o que tem Deixa eu só pegar os Mercenário antes Que não tem, na verdade Talvez tem aqui Aqui tem uma catapulta É quase o mesmo preço que está aqui do meu exército normal Então, vamos embora Quem está aqui segurando essa cidade aqui Pera é bizantino Quer dizer, não é bizantino ainda Romano do oriente Opa, achei um exército dos romanos Tarentum O que você tem aí? Não muito Estou dando um passeio de leves Você aqui Pode colocar aqui Household Está sem nada, então Manda braba Show Agora eu vou gastar em construção Criar o recrutamento Que já estou fazendo Nos que eu preciso Para aguentar A defesa dos uns Que é basicamente O meu objetivo agora Eu tenho que focar em construir defesa Bélgica Você está meio longe da fronteira Deixa eu melhorar aqui Germânia A Germânia está mais perto Coloca essa aqui Level 3 Como é que está de comida? Deu 83 5100 para melhorar Ai A religião já está bem alta aqui Não precisa deixar esse aqui Ele está crescendo ainda Deixa eu fazer isso Ver se segura Se ficar muito ruim Para construir Aí deixa quieto Esse aqui também Como já tem a sacerdotisa Acho que eu posso trocar Só para economizar dinheiro Aqui também já está Se bem que aqui está Está bem de boa ainda Aqui também tem sacerdotisa Então Vou colocar esse daqui Aqui vou colocar level 3 aqui Aquileia E melhor o poço Muita portilha Aquileia é a irmã de Maliketeia Exato A própria Então O turno de Serser Está pronto Dá até para chamar o Zuno Para atacar a cidade Fazer um teste Atacar o Zuno É Só declarar a guerra Para falar assim Pode ganhar e atacar Está pronto Mas não adianta muito bater neles Porque eles ficam respawnando Enquanto o Atila Não mandar É meio inútil Brigar com eles agora Só preparar Não declarar a guerra Só pelo mesmo Achei um exército romanos Ali na botinha Pequeno Melhor defesa é o ataque É nesse caso aqui Contra os Zunos não A melhor defesa é a defesa Porque quando você clica No exército aqui Só assim Vamos ver o que os Zunos tem Você dá um clique aqui Inocente Você vê aqui Que tem 7 cavaleiras Corpo a corpo 5 cavaleiras Arqueiras Campo aberto Não é uma opção Porque não tem como Não é Aprendi essa lição Da pior forma É tipo a Bretânia Exato Acho que é isso Já mandei construir Tudo que tinha para fazer Aqui Então bora Opa Bretânia superior Bretânia superior Pronto Homem esferas Mais Bretânia Exatamente Só que Imagina os homens Toda vez que você Bater o exército Você bate no exército Aparece 5 Quando você terminar De matar eles Esse é o estado atual É que foi longe Até passei Da África Esqueci do barquinho Ele fez? Ah, você passou eles? Eu esqueci de mexer Ele passou direto É, ela está vindo Para cima também Mas acho que eles Não vão te atacar Ele não A maior frota Deles não Se eles atacarem Ele perde Sim Os Hunos Foram lá Me saquei Em Octodoro Um ali Bem-vindo ao meu mundo Ah, fica pedindo paz Atacar a... Atacar a Jax Véio Moço, hein E veja só A Jax Ó, tomou Tomou no saco Véio Tomei Isso chama Karma Karma Eles tomaram a minha cidade Tomou-lhe no saquito Ah, vou perder Influência com o pessoal Os maluco Os malucos estão morrendo Os malucos estão morrendo O Marksman Taurocos aparece A cada quatro Campanha Às vezes Quando ele aparece Para dar um oi Só para não perder Os costumes Vem, Tom O silêncio do Hellen Mostra o quão pouco ele está Ah, velho Esses malucos Recrutam muita tropa Do nada, velho Do nada Isso aí é rebelião De qualquer Total War Sim Você lembra que no Medieval 2 Eles ficavam roubando Só as torres de vigia Isso era bem chato Passa 50 turnos Construindo torres Nos lugares Aí vem uma rebelião Porque aparece do nada Essa torre é minha agora É minha Você perdeu a visão Complicado, velho Eu tenho que desistir Quase tudo aqui Porque Eu tenho que converter Muita coisa Capela Latina Como dizia no filme Do Batman Você precisa cair Para levantar mais forte Sim Porque eu vou desmantelar Essas bagaças aqui Eu demoro tudo Tô nem aí Mas daqui Talvez eu consiga Não Eu tenho que demolir Porque não tenho como converter O legal era no Britânia Que a chance de rebelião Era por porcentagem Ué Como assim É pra impedir de você Ficar farmando E prever rebelião Não entendi Não entendi também Era 20% de chance De vir revolta E era Ok Entendeu Uma Eu vou começar Eu vou fazer o que você falou Que eu vou começar a demolir Um monte de coisa aqui Porque são coisas que Só estão me ferrando Do it Ó Fiquei sem dinheiro Nem town center Conseguiu Aqui eu vou reparar De reggae De reggae Acho que vai começar a recrutar De onde? Bem na botinha ali Eu tô com bastante top A primeira coisa que você faz Quando você pega esses povoados aí Com um level alto Demole tudo Pra tirar aquela penalidade De imigrantes Fica um pouquinho ainda Mas pesa bem menos Aí também afeta a sua religião Depende das coisas que tiver de pé Tem que focar É Eu marquei toca ali Com umas coisas de religião Que Porra Eu não alcanço Essa tropa deles ali Lá da África Mas meteram o pé Tentar fazer o deslim Pra baixo Tá vendo? Eu acho que alcanço No meu turn Eu também acho Que você é o único Que pode Liquidar Com essa ameaça Campanha tá fácil Coloca no lendário Eu não Pra acontecer o que aconteceu No Dark Se eu perdi meu save Nossa Nem me fale Cara Eu perdi meu stone shard Inteiro Estou um pouco chateado De ter perdido O stone shard É triste meu amigo E MC Link Beleza? Boa noite Tudo bem? MC Link MC Link MC Link Não é o nome de um De um De um Roteador? TP Link É só tua frota Que tá ali embaixo Da botinha No começo da botinha Não alcanço Não alcanço Não alcanço Mas alcanço Ficar do seu ladinho Pra você não Ser atacado É tão saco Ficar aqui Nessas águas profundos Dá atenção pra caramba Sim E pior que ele tá tomando A mesma atenção Que eu Não sei qual Queria a sua opinião Numa parada Você acha que vale a pena Pagar 250 pau No Hammer 3 Depende Você tem todos os conteúdos Do Hammer 1 e 2 Se você tiver Eu digo que sim Se você não tiver Espera Eu sou o precioso Dos antigos Os antigos O que você perdoou Da minha frota Aqui debaixo Desculpa Se você vai atacar Algum lugar com ela Você tava só fazendo Scout aqui Na verdade Acho que não tem Lugar pra Que ela consiga atacar Talvez Siracusa É Siracusa Que eu ia falar Deixa eu ver Cuidado aí Só que pelo jeito Tá meio osso Eu já sou de outra opinião Zen Sobre o Warhammer 3 Que que foi? Porque Eu sou de outra opinião Do Warhammer 3 Cara Se o Warhammer 2 É Você tá curtindo demais E tal E Você não tem Todas as DLCs Mesmo Todas as expansões E tudo mais Mesmo assim Eu acho que o Warhammer 3 Ele Ele tá trazendo Umas dinâmicas Muito mais massa É assim Eu concordo O que eu tô falando É porque Como o cara não tem Todos os conteúdos Do Warhammer 2 Ele pode Esperar pra comprar As DLCs Dos outros jogos Que ele não tem ainda Completo E até lá Talvez vinha uma promoção Do terceiro É só se ele tiver Muito hypado É Só pra não pagar O preço cheio Porque tá muito mais caro Que o segundo Sim Sim É outra coisa Também nessa Parada de grana Se o cara tiver Um dinheiro pra Ele vai lançar Quando no Warhammer 3? Não tem data ainda É então Já dá pra guardar Uma grana por mês Aí né Pra Pra pagar No bichinho Desenque sofrendo Do veterano Darkest Dungeon Não vai estar nada Jogo vai continuar Mesmo 3 horas na Dungeon Help Foi mó fácil Que isso Os bichos Não tem nada Em mim Era só o que me faltava Não consegue ali Em Syracuse Não né Então Eu tô vendo Você tá aqui Tá uns 60 Mas com aquele Dedilhadinho Nos 50 É Mas se eu lutar Eu tenho 5 catapulto Pra atirar Então Dá Mas a tropa dele O que ele tem de Embarco 2 mili Eu tenho um monte Acho que dá Vai ter que lutar Mas lutamos É só não clicar Pra ir pra praia Porque se você Clica pra ir pra praia Sei lá Acho que eles colocam No modo avião Deixa o barco parado E Atire Não é possível Cara Eu perdi aquela ali Acho que por causa disso Sei lá Então Exato Eu quando eu comprei SK3 Eu comprei numa promoção Dessa também Aí olha É só atirar Tá Eu não vou clicar Pra ir pra praia Tá É só deixar o barquinho Um pouco pra frente Que ele faz o resto Eu vou pegar mais um barco Tem um monte de mili aqui Ele faz o resto Acho que eu que não vou atirar Mas pode atirar também Vai ser com o fio total Prontos? Sim senhor Ativar o barrage aqui Esse barrage que você ativa Ele serve pra quê? Ele faz a catapulta atirar mais rápido Mas ele ganha 90% fatiga Se ficar parado Não precisa de fatiga Verdade Que gênio do crime Qual vai ser o jogo do ano? God of War Warhammer 3 Ou o que? Warhammer 3 não ganha Nem ferrando Não sei se eu te garanto Não ganha Vai ser God of War Porque ele é muito mais hypado O público do O público do God of War É muito grande Kratos levanta da cama Todo mundo Uau! Incrível! Nunca foi feito! Sim Eu concordo que é um jogo muito bom Eu nunca joguei Eu joguei até o 2 Mas Warhammer Ele não entra É um nicho muito específico Cara Ele pode ser Ele pode ser um Puta jogo lá fora Mas não é só lá fora Que volta né? Exatamente Aí chega no Brasil Fala Ah você conhece o Warhammer? Hã? Isso Por causa da polícia Tá pegando quase alcance Daqui Eu vou avançar a minha Mais um pouquinho Pra dar chance pra eles Né? É tem que dar chance Não é só matar Deixa eu acelerar Enquanto a gente Organiza aqui A minha não Não alcança ainda Dali vai alcançar Darkness Dungeon Darkness Darkness Dungeon 2 Se você quiser falar Não é Darkness Zang Você tá gostando Darkness Dungeon? Eu tô Rapaz Nem percebi Caluna isso aí Falando de mim Que você tá viciado no jogo Não tem prova nenhuma Você não tá viciado Tem prova nenhuma Não deu vício Verdade Fogo no buraco Pou Boa Zamba derruba Legal Mandei atacar a unidade Mandei atacar o Primeiro no que vi Acertei no que não vi É isso que eu queria falar O importante é que acertou A galera aí Pegou fogo em 14 Sim Acelerar Enquanto a gente Atira Que vai ser Um pouquinho demorado Pra clicar Pra ele recuperar Sim Já fiz Órha? Os bichinhos da direita Os catapulteiros aqui da direita Tão bons velho Da esquerda É porque o meu não tá não Pô, velho, você tá acertando tudo, cara É, só elogiar, né Mal do Brasil Ó, acertou de novo Batou 8 de 1 Se você não fosse Belenado, eu jamais conheceria a Total War em geral É, normal, velho Então, isso que é o complicado, né Quem que falou isso? Eu só conheci o Nicolas Só conheci Total War Por causa que foi, tipo, um degrauzinho Tipo, ah, conheci Joffin Pires, que era mais famoso Ele, ah, pô, Joffin Pires é legal Mas as batalhas tem uma escala pequena Aí, como você assiste vídeo disso na internet Aí, apareceu um Total War Falei, cara, Total War, que que isso? Aí fui ver, falei, nossa, olhar milhares contra milhares Aí, isso que eu queria Nossa, eu queria apontar essa informação incrível Que os caras fizeram pra contra a cada ponta Eu tô vendo ali Incrível O pior é que a gente tá mirando ali, né O pior funciona, né O pior funciona, exato O pior funciona, exato O pior funciona, exato O pior funciona, os idiotas atacando aqui Eu até mudei de algo Eu também Mas eu cliquei pra mudar, né Catapulta Ah, é porque provavelmente tá sem range, né Não, pior que não tá com range E eu tô com range quase Pega ali Vou mandar atacar aqueles lá Tem uma idade deles na praia que eu não consigo atacar jeito nenhum Eles... Tá, tô vendo Não dá pra clicar o alvo deles Aham, tô vendo, não consigo não Hum, se eu acertar o general deles ia pegar fogo na vegetação Se eu fosse Total War, eu não conheceria esse stream incrível Ah, é óbvio, né Também não conheceria o real Pois é, né Eu fazia algumas lives de Total War ou Hummer Aí eu sempre costumo raidar as pessoas que estão jogando o mesmo jogo Aí eu acabei conhecendo você aí Que emocionante, né É A gente não escolhe, né Tinha esse cara aí Agora já foi, né Já ideia Já foi Aí a gente fica, né Refém Aí eu dou a inscrição no canal do cara também Porque... Não, se for pra fingir que é amigo Tem que fingir full, né Fingir por metade não é comigo não Né, Zanha Exatamente Zang, sabe que o Donald Trump tem voz em alguns personagens do Total War Hammer? Nem a pau Deve ser mesmo Por isso você me lembrou de negócio, é ali Pronto O quê? Sério, não é brincadeira Claro que é brincadeira Você tá de brincadeirinha O que aconteceu, Zang? Ô, louco Viu? Aí que tá, ó Eu fui lá e reclamei, cara Viu? Eu falei aqui só pra deixar, né Porque eu sei que ele não tinha dado a inscrição desse mês aí, né Então a gente vai lá e cobra no canal ao vivasco Foi uma cobrança Você sabe disso, né, Zang? Falou do caralho agora Não, eu... Foi numa brincadeira Eu mandei KKK Você sabe a regra do KKK? Não Você fala uma parada séria Depois você manda um KKK Depois Ela perde totalmente a seriedade Ou piora, né Dependendo do lugar que você estiver falando isso Não, não É O KKK realmente Dependendo Aqui no Brasil É uma boa falar o KKK Interesseira Cara, foi... É por interesse Valeu aí pelo sub, Zang Valeu meus sete meses já também Já mandei motivo aí Já mandei motivo É Me prendeu no calabouço Socorro É bem dessa, cara Como que não pegou fogo ali, velho? Mentira Cara, eu vou tentar quebrar essa parada aqui Que talvez eu acerte lá Estamos indo Tô ficando sem missão Eu vou disparar nesse maluco aqui, ó Os caras são inteligentes Não tem como fazer nada A formação deles é incrível A formação deles é incrível Eles fizeram de novo a formação Da linha Filha indiana, velho Foi isso, velho Nunca antes vi isso na história Primeira Filha indiana registrada Antes dos índios É a filha indiana Ou a filha indiana É a filha indiana Aí é uma boa pergunta, né? Mano, não sei Você tá avançando Tua tropa? Só pra tentar acertar Os projetos delas ali Isso, pega Porque esses caras na praia Eles estão muito bugados ali A filha indiana Não sei de onde Que veio a filha indiana Tem uma torre que você destruiu aí, né? Sim, tá caindo fogo numa parte ali Gostei dele no cara O Hans Seibolton Sim, Levi Eu coloco Eu coloco Tudo que é relacionado ao arco É, olha o que eu tenho que ouvir aqui Queria que comigo fosse de toda hora também Porque aí eu não conheceria ele Foda, né? Foi aí que a gente falou Que eu me conheceu Por causa do Total War, né? Queria que comigo fosse Total War também Porque aí eu não conheci Nossa Você vê as coisas É Foi o Nicolas que falou Você estuda com o Nicolas, né? Infelizmente Compartilho meus estudos Sabe o que você pode fazer? O papel que você vai fazer um trabalho Aí você zoa E ele faz o canalzinho Boom Cara, não tem como, velho Esses malucos, eles não morrem Simples assim Pois é, né? Tô tentando Eu tenho que tacar Mais fogo neles Mas ou eu ando Ou eu recupero Munição Acho que eu vou até mudar a munição, inclusive Pois então Dá a munição Que é mais fácil de Gastar menos munição Ai, foi um tiro bom ali agora Pegou Foi É, a parte boa dos cargos Tá linkada no Discord agora É que dá pra saber de boa Quando acabo O sub de vocês Como é que você faz isso? É Na verdade O pessoal é o que tem que fazer Você linka a sua conta, né? Primeiro Com a Twitch E aí depois Você pede pro pessoal Linkar o Discord também Morra, isso é bom Aí nos cargos Acho que é na parte Da configuração de servidor Dos cargos Tem um negócio pra você criar lá Os cargos da Twitch Sim É algo assim Depois eu vou dar uma olhadinha Os cargos tão saindo com o barco Lembra a sua linha Quem? O barco deles tava bugando na praia mesmo Ah, boa Ainda tá, na verdade Sim, vai acabar o tempo da batalha A gente tá aqui Cargo disponível Best cargo É, o Matheus falou o que te fala É, vamos fazer depois É Muito útil Então, porque Rolou umas paradas aí Que eu não sei quem Que me chamam os cargos Do Da minha Do meu Discord E meio que Bugou tudo Sabe Quero cargo de gado Eita O Chucrutes Que tem cargo de gado Dr. Hans Chucrutes É O Chucrutes O cara que me vendeu Os hidromel Cada ponto que matou mais Matou 18 As minhas aqui As duas mataram 9 Olha o que elas estão Elas estão se beijando aqui O que é acontecendo aí Ah, pronto Agora O amorzinho de cataputa Beleza Tem o B-Rame O T-Rame Vai ser o B-G-M O B-G-M O B-G-M Que lindinhos Eles são Amiguinhos E aí E aí Ah, eu acho que eu vou Ah, então eu vou invadir essa praia aqui E é isso Tá Mandei É porque depois que mana Não tem mais essa, né Nossa, acertei as pedras lá, hein Pedra é boa, hein Pega teu general Me dá teu general aí Opa Meu Deus O barco foi com tudo Meu Deus Calma, gente Calma Volta 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 Que isso Você fez os caras esperarem por 10 anos pra invadir essa cidade E você não quer que eles vão tarado pro negócio Ah, os caras foram foduraço na praia, velho É, o barco do UFO, que é exato Sim Nossa, muito sim Vamos, soldados Volta Eu preciso atacar! E aí Fortune, já chegou mandando um clipzão do barco com a cabeça na praia. Boa. Quer acertar algo, mas ela sempre acertar algo, o chão. Agora se tiver alguma coisa nesse chão é outra história. Outro barco. Agora o General. O General foi de boa até. Leroy Jackens! Falta com ele aqui. Falta com ele aqui. Olha, pega! Pega! Toma! 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 Foi! Não foi! Errou! Tomou! Errou! Desviou! Toma! Eita! Foi! Tem dois assistindo e dois brigando. Vai! Vai! Pega ele! Vai! Chuta! Defendi! Os caras de trás estão falando sabe o que? Não sou pago para isso. Ih! Ih! Eita! Tomou na cara! Defendeu! Meu Deus! Épico! Oh! 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 Nossa! Caralho velho! Eu quero ver esse aqui. Se alguém morrer ai eu não ligo não. Vambora. Ih! Ih! Nossa! Caralho! O outro chutou e morreu. Pegou um teto. Ele levantou um milagre. Zanjão Buena. Sim. Zanjão Buena. O cara levantou um milagre velho. O que que aconteceu ali velho? O cara chutou e ficou... Mesmo na morte é mortal. É uma boa definição. Ai como eu adoro animação sincronizada. Meu sonho. Até mais de Snowhammer. Cê viu uma que... Eu não sei se você assistiu aquela gameplay que saiu. Que? Cê viu aquela animação do ursão brincando com o cara no chão? Sim velho. Muito bom velho. Bom dia Hel. Bom dia Hel. Hel boi. Os caras cometiam no inferno toda hora. E começa às 12 horas de live. Não, não. Só amanhã. Só. Tudo de boa. Ah, já tá valendo já. É meia-noite. Oh, não. Perdi. Refutado. Pode sair esse vacilão aqui ó. Vai ser domingo? Não. Vai ser hoje, só que mais tarde. O líder é quem já está levando ele. Eu vou lá forçar o cavalo. Vai ser o cavalo. Vai ser ali. É o cavalo. É o cavalo do arqueiro. O cavalo da batalha do baralho. Vai ser um cavalo cheio. Caralho da batalha. Valeu. O cavalo do cavalo. Eu vou lá forçar você. Não, não. Valeu. Trabalho do cavalo do cavalo do cavalo. Mele, voadores! Arqueiros! Arqueiros, move out! Nem quero, velho. Eu quero ver o urso fazendo isso com o demônio de corn, inclusive. Um dos nossos navios não pode agir! Ai, cara, corram! Esses mapas são muito grandes, né, cara? É. Espero que você chegue vivo nos Arqueiros. Aê, bateu, bateu, cheguei, cheguei. A torre foi destruída! É um milagre! Vê esses gatos no mar! Como assim, velho? Papai Nervo é o melhor, velho. Você vai fazer o que com o Siracusa? Tudo depende de números. 2.700 de pilhagem. Ou eu posso devastar pra te ajudar aí com essa galera? Começa a devastar tudo. Procurar. Não pensa duas vezes, cara. Nada. Rampa dentro da minha casa se mentou lá ontem. Ah, entendi. Você vai molhar a rampa? Por que você vai molhar a rampa cimentada na tua casa? Eu acho que é uma pegadinha Cara de pegadinha Claramente eu não entendo nada de obra Pelo jeito Cara de pegadinha, eu também não imagino nada Tem esse curso de pai na escola? Então Eu li errado Tem que na obra molhar a rampa De manhã, na verdade Molhar a rampa seria tipo Enchalagem? Pois é, pode ser né Tô tentando decifrar Meus instintos gamers me dizem que é É pro cimento não rachar Pra curar o cimento, o concreto Ó, os caras manjam velho O concreto tem barra de vida agora? Pois é, ele tá curando, é o healer do concreto É o levy phelps É o healer da PT Se fosse Slaneja ter entrado naquele urso de diversas formas inimagináveis Meu Deus do céu Cimento não rachar O cimento ele racha quando ele seca É a expressão O levy é o healer Vai no levy que ele é o healer da PT Curandeira de concreto Qual que é a tua profissão? Sei lá cara, é o mole concreto Não É, é zangue O que? Agora vamos começar a devastar a bota Você acabou de se... Sabe o que você fez agora com eles? O que? Você acabou de furar a bola deles, cara Por quê? Você... Devastou a bola deles aqui? Ah, eles estão chutando, né? Aham Eu furou a bola dos maluco Eu sou tipo aquele cara do play que fala assim A bola é minha e acabou a brincadeira Ele sai correndo Assim Que não quiser deixar eu jogar fora do gol Nos primeiros sete dias após Por concreto tem que me descer Olha só O Daniel e o levy Eles são... São... São pro construct players Mano, não aceito nada a menos no Warhammer 3 Se eu jogar Slanet e não tomar ban Se eu não tomar ban, tá errado Imagina O que aconteceu com o teu canal? Cara, tomei ban, velho Por quê? Estava jogando as quatro campanhas dos deuses Chegou Slanet e tomei ban Então Smallpox É, falou em Papai Nargo Você ganhou uma peste aí Olha que beleza Uma bênção Uma bênção O número dos cristãos latinos Na sua província é muito alta Só pra saber Onde você pegou peste assim? Só por curiosidade Não vou falar Ah, já achei Narbo Não vai demorar pra chegar em mim Tá bom Fazer que vai jogar na banheira Todas as pessoas tão iguais Ah, cara Todo mundo é igual Porra nenhuma Impulse Sanchions Cara, ninguém é igual não Aqui Nossa religião Nossa religião E pronto Nós vamos restringir eles E tirar os direitos desses deregios Isso aí Deus Vult No jogo tá permitido Que Deus Vult, velho Tá louco É verdade, né? Deus Vult, desculpa Aí você tá do lado dos romanos Sim Me perdoa Você vai jogar de uma mão Com o Zanash Sim, vai ser uma O Rekker Vou fazer teste O melhor fui eu Deus Vult, ele sim Como assim Deus Vult, cara? Você tá maluco? Tem que respeitar o personagem Isso faria vocês Perder os poderes Do RPG É verdade Nossa Faz um tempo Que eu não jogo RPG, hein, cara Então Eu tô com 33 mil de dinheiros Caralho É que você devastou um monte de coisa Você demoliu Ah, sim Tá aqui Vamos aumentar aqui Porque eles são muito pagãos Primeira live de Jogando Zanash O título vai ser Jogando Zanash Enquanto eu bato palma Vai ser Vai ser da hora Vai ser da hora Vai Ah Tá Warriors 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 Aqui a gente converte Porque não tem como Converte porque não tem como Converte porque não tem como Aqui Vamos fazer isso Só pra gente Não perder tudo Que nós temos Tizente, melhor Deus Ah, galinhazinha Só acho que toda a campanha Terá que ser vestida Caraca Chegar em Nervo Eu vou Pegar o que? Lepra Pra fazer live? Carozinho Não tem Não tem papas na língua Porque o cara Mete nos dedos Mesmo É verdade Nossa, eu tenho que ir lá Pra uma cidade de caralho Isso agora Doutor da Praga Não, porque Aí eu vou estar Evitando Nervo Né, Matheus Jogar de Nervo Eu tenho que pegar As coisas Eu tenho que evitar É Tizente Eu vou ter que colocar Um cotoquinho aqui Um gêmeo Cotoquinho No ombro Isso é fácil Quer dizer, fácil Vou pegar um CAB Fácil fazer Não é, né Tá Esse meu exército Tá cheio Mano, mas já tivemos aí Dois anos de campanha De Nervo Pandemia É verdade Esse meu exército Que tá indo Cadê Ó, os malucos Ficaram parados Lá, vou atacar eles Ó, pedindo pra eu jogar De Dominatrix Com Slanet Meu Jesus Lindo É core Nessa cadeira Aqui vai ser Só caveira Matei Finalmente Cara Matei Conseguimos Nossa Essa luta aqui Foi Foi a luta Sei lá, cara Muito bom Doceano em Galício Tizente vai ter que fazer Cosplay de Flamingo Aí é bom demais De Flamingo Flamingo Tem um negócio muito bizarro Dos Flamingo Que uma vez eu vi Eu achei que ele tava Com um aí no cérebro do outro Cara, bizarríssimo É o quê? É, que tipo O Flamingo O leite deles É meio rosa Vermelhado Uma coisa assim E aí eles Pra fazer o filhote Beber Um ajuda o outro Só que ele tipo Solta Sei lá No bico Muito estranho Aí O cara Tipo Joga Um solta pelo bico Joga no crânio Do outro E escorre pro filhote Eu não sei Eu não entendi nada Não sei Então Matheus Aparente sabe Explica aí Matheus Por favor Matheus Aparente sabe O melhor Tipo Aparentemente É um negócio Muito confuso Perdeu o save Porque ia perder Cara Pior que aquele save Eu fiquei ainda Eu dei uma grindada Em live E Phelps Eu fiquei uma live Acho que Cinco horas Matando o bicho Pra pegar level Aquilo é quando Tá sem comida Um machuca o outro Pra alimentar Com sangue Ok Pior que eu Imaginar É realmente Alimentar de cérebro Teria ter ficado Sem essa informação Top 10 Informações Vou começar A pegar Botinha Aqui agora O problema Da tua frota É que Pra você Recuperar Ela Tá agora Essa água Nossa Tá compartilhado Só Não Você destruiu Ela Né O que A tua frota Terrível Ah sim Dá pra voltar Pra repor Lá em cima Ah É Não tô Falando Lá de cima Tem que Voltar Lá Pra Você tem que Atracar Ela A porta Não tá Tão longe Não Em Ravena Aquileia Pode ser Ravena Também Nessa região No geral Se eu fizer Esse aqui Squalor Sobe 4 Aqui Saneamente Está em 10 Dá pra fazer Só que Faz primeiro Aqui A igreja Um conflito De religião Incrível Cara Império Romano É muito Grande Né Velho Como é Que pode Velho Pois é Imagina Imagina Naquela Época Cara Os malucos Tinha Tudo Isso Terra Tinha Nada Pra Fazer Não Tinha TV Não Tinha Nem População Na Real Então Pra Tudo Isso Daqui Os caras Foram Expandindo 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 E Foi Neste Momento Que Eles Sabiam Que Havia Cometido Um Erro Sim Caras Expandiram Demais Velho O Exército Meu Generé Está Pronto Para Fazer O Que É A Questão Marcou Mano Vocês Estão Aí Sem Fazer Nada Faz Um Bom Tempo Sem Nada 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 Né Acho Que Eu Realmente Vou Fazer Uma Visita Para Vocês Só Que Eu Estou Entediado É Não Sei É Um Problema Nessas Visitas Aí Roma Achei A Cerca De 1 Milhão De Habitantes Só Em Roma 160% Escravos Aí Tudo Para Dar Bom Mas Roma Deu Muito Bom Não Poderia Dar Errado Deu Bom Mais Ou Não Olha a expansão Dos Caras É Muito Gigantesco É Ready For Battle Tem que Pensar Nem Nem No Tamanho Da Expansão Deles Se Eles Tivessem Só Tipo Sei Lá Cara A Bota Até Até A Península Ibérica Aqui Portugal E Espanha Velho Em 400 Depois De Cristo Eles Como É Que Como É Que Você Administrava Isso Cara Pomo Pomo Zap Pomo Zap Também Também Absurdo É o Twitter Da época Você mandava Um maluco Falar um oi Pro outro Pro outro Lá Cinco anos Depois Volta É É WhatsApp Forte Não é Pra falar Que não Agora Eu vi No Zap Inclusive É Verdade Esse cara Vai te tacar Em caralhos Ali Vão Vão Eu tenho fé Que eles vão Também Eles cutucavam Babaca E os babaca De carteiro Mano É Que Cara Ele ficava Indo e voltando Com cartinha Cada ida e volta O cara Você manda Dez cartas Pro maluco O maluco Envelheceu Vinte anos O que a história Esconde Da gente É que Na verdade A referência Histórica Melhor Que a gente Tem De comunicação Dessa época É Skyrim Mas As galera Escondem isso Por quê? Porque tem o Courier O Courier Ele te acha Em qualquer lugar Que você tiver Do mundo Em outra dimensão No plano Demoníaco E matando Alduin No reino Dos mortos O Courier Sempre te acha Ele vai chegar Lá atrás de você Enquanto você Menos esperar Ele vai falar I'm looking for you O cara é bravo Era assim Ele só ia falar Ô sabia que tinha Alguém Alguém te procurou Mandaram essa cartinha Pra você Correram muito foda A África vazou Ai velho Pois é Uma vez que os cultistas Vieram me matar E o Courier Me segurou Cara Que filho na mãe Sempre apareceu Nas piores horas Não é incrível Você se preparando Tomando poção Pra bater Num dragão Daqui a pouco Chega o cara E o cara Tá aqui na cidade O cara Tô te procurando Aqui Olha a carta Aqui E o Corno Fica parado Depois Não faz nada Oi Felipe Boa noite Ah o Moritex Ele já não gosta Muita gente Mas vamos Intervir aqui No casamento Acabei de sair Daquela cidade Com o meu general Pra caçar os vândalos E aparecer Outro cara Mas isso aqui É foda Tem um segundo De pai nessa vida E o Gal De novo Lá também Gal Aqui Eu vou Construir Bagulho de Squalor Na verdade Holygrounds E Squalor Campanha nova não Felipe A gente tá um tempo Jogando já Estamos no ano De 414 Acho que a gente Começa no 90 É por aí Zé Colônia É a cidade do meio Tá me dando agonia Não Deixando ali Igual as dela Assim Sim É um Isso aqui É um aviso Pros gauleses Tentar fazer alguma coisa Eu vou matar os vândalos Economizo o grano Aqui Aqui eu posso fazer Uma fazenda Posso fazer O town center Vou fazer Vamos fazer um artesão O grané Eu tô fazendo Aqui Vou fazer Holygrounds Porque eu já tenho Roda aqui Roda Roda é bom né Tem um roda ali Aham Tenho Tenho roda mesmo Tonto Falando besteira Pior né Falando sozinho Agora Porque eu Fiquei puto Comigo mesmo Do nada Eu só entendi Estrago do nada Do nada O cara Começa Falando sozinho Sim Eu vou vandalizar Os vândalos Exatamente E desses caras Aqui também Separatistas Germânicos Nossa Esse double time Não é muito bom Não Tem como Haydar Comércio Marítimo Que massa Tem Só pegar Essa linha Deixa eu Ver aqui Pra cima Tô destruindo Ali Aqui Que a gente Tá construindo Eu tô construindo Aqui A varicum O de galo Dá pra fazer Comida Aqui né Vamos fazer Fields Aqui Que a gente Tava sem Comida E ainda Tem um milão Sobrando Vamos Começar A descer Com nossas Tropas Porque eles Estão Deu Muito Caos Esse Aqui Pra gente Tá Vamos Vamos Ver pra cá Não é exército Deles Já vamos Cercar Essa cidade Deles Aqui De Tarentum Vamos ver Como é Que tá Na verdade Que eu tô Com um exército Fortinho Aqui Razoável Tá Vamos Cercar A gente vai atacar Porque eu tô De reforço Eu vou Vou Cercar Tá com Uma Tem uma tropa De Mas onde Tá minha frota É Tá longe Mesmo Né WTF WTF Véio Ah Mas É Não Deveria Pegar Né Não Só Se você Invade Por aqui Aqui É praia Aqui Dá pra Invadir Mesmo Mas A hora Tá Aqui Nessa Região Debaixo Do Mar É Verdade Você Está Certo Amigo Agora A gente vai Atacar Agora Eu vou Atacar Mas Vai Ser Automatique O que Tem a Com essa Briga Bicho Só passeando Aqui Auto Resolve Balanceado Eu Estou com Catapulta E bastante Arqueiro Mandei Agressivo Manda Agressivo Tá Vou ter Que mandar Agressivo Também Então Senão Você vai Perder Todos Teus Exércitos O pai Agressivo Catapulta Ela não Atira Ela Arremessa A Estrutura Deixa Ver O que Nós Perdemos Nós Perder Uma tropa Bicho Calma aí Que o forte Mandou Aqui Agora Abrá O lance Da administração Nessas províncias Era autossuficiente Porque era Sistema Tipo Pirâmide Da Rinodê As vilas Falavam Para os Centuriões Centuriões Para os Legionários E por Aí vai Até chegar No imperador Geralmente Nem precisavam Mandar Cartinha Chegava No imperador Problema Resolvido Compreensível E quando o imperador Taca fogo O que acontece Felipe Não dá Para nomear Personagem Nesse Total War Só exército E os trígios Tinha que ser Para os gauleses Eu sou sacção Sim É Pirâmide Cai É Foi o que aconteceu General Não dá Felipe Só Só exércitos Boa Já Devastei Mais uma cidadezinha Deles Aqui Estou feliz Por que Se não Conseguimos pegar O salto alto Eu não gosto De andar de salto Ah Mas e o O pezinho Normal Vai pegar o pezinho Não Não Gosto de peca de pezinho Não Ah O meu Estou vendendo baratinho Está quanto Cara Vende IPV Que eu não posso Ficar divulgando Mas Vem na Na banheira É verdade Quando é que você vai fazer A live da banheira Fala aí Quando eu vou fazer Que que história é essa Você não sabia de nada Eu fiquei sabendo aí Que tem gente Que está donatando Para o canal Para fazer É verdade Quando é que você vai fazer Fala aí Nunca Uma live na banheira Jogando Warhammer Eu imagino Mega desconfortável Então Uma live na banheira Fazendo React De Aí é bom demais De alguma série Largados e pelados Uhum Um Uhum Ah Peguei esse cara Primeiro Zang Delphine Sim Vou levar Tá rolando aí Eu puxei na verdade Eu puxei a donation Para fazer A bagaça Mas ele não está Querendo muito não Isso é impossível Preservar um pouco De dignidade Que me resta Pera Olha lá em cima Acabei de sair De lá Acabei de sair De lá Boa tarde Senhores E adeus Senhores Toma ele Nossa Nossa No pescocinho Vocês são os próximos Vê o Wanderlo Fica aí Moscando Pronto 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 Exatamente Fortuny Hum Tinha essa meta Em um mês Virava um sapo Também Mas as mina Fazem Não viram um sapo Então Foda Hum Agora tem muita cavalaria Eu tô com um pouco De medo Que o Império Do Oeste Ele é Daqui Pra lá Isso É né Glória a Deus Porque aqui já tem uma Uma cidade do leste Tá com medo deles Impressando a gente Sim Acho que eles estão meio Ocupados lá com essa Saneid Então não se preocupe Medo não né Porque Eu não tenho medo Rolou Deveria Não A fatória deles é bem melhor Que a da essa aqui Por que É mais forte O Império do Leste é mais forte Eu acho Nossa eu lembro que eu fiquei Que eu fiquei paradinho aqui uma vez Eu imitei uma planta Bem nessa península da Britânia Aqui ó Do reino da Britânia No caso Você fez o que? Lembra que eu fiquei paradinho Parecendo uma plantinha ali Bem ali naquele canto É Os nossos Colegas aqui embaixo Estão apanhando Não Pior que não estão apanhando Não Eles estão saqueando Eles vão pegar palma ali Palmas pra eles Sim E eu tô indo repor minha frota Que fui chamada pra uma briga ali Que não tinha nada a ver com a história A gente tava passando Falou Vamos brigar ali rapidinho Foda Não esquece de mexer a tua lá de cima Sim, sim De Porto Calha Porto Calha A capital deles é Ring Um Bem no dedão Passa um turno Eu vou caçar esses vândalos aqui Olha o que zonas que eles tem Diminui esses saques aqui né Virou festa Pois é Você tá ganhando quanto por turno? Tô ganhando 7500 Dá pra ir atrás deles agora Cara, eu não sei Eu tô com muita comida E tô com pouca comida Eles vão recuar pro outro lado do mundo Fica vendo Ah, até que não Não, não foram tão longe É aí vocês se ferraram Meus amiguinhos Vai saquear, mãe Vai jogar ele no rio, será? No lago? A cabeça vai Caiu, caiu, caiu Ihhh, cagou Tudo lago Ihhh Tudo cagado De beber essa água Ele só tinha um cavaleiro Então hein, cavaleirinha Pois é Por isso que eu nem quis lutar em capa aberta Uhum Eu não sei o que fazer Por causa dessa minha comida Agora o lago Tá com gosto de ferro Mas eu tô com pouca comida Mas mesmo assim Eu tô com muita comida Eu tenho 900 e poucos de comida Como assim Muita comida e pouca comida? Pois é Eu tenho 900 e tantas de comida Só que Tem muita região Que tá faltando comida Aqui deve tá focado tudo em Outras regiões Que não tão precisando mais Mas eles mandam pra cá? Então, o que eu falei É só ordem pública Que continuou zoada Vamos dar essa outra frota aí De cima e ir embora Que eu só recrutei ela pra Pra bater na África Pra ordem pública Você que teve rebelião a Ajax De novo ali, né? Sim Acabei de sair de lá Ordem pública Nossa, a Itália Aqui tá A Itália Boa noite, Levi Até amanhã Já provou seu sangue? Ué Quem fala que não Tá mentindo Sim Daqui a pouco Já tô finalizando aqui também, Levi E amanhã E as 12 horas As 12 horas Vão ser amanhã, né? No caso Já joguei uma hoje Já 11 horas, então Obrigado por me lembrar Os juts Calma lá Os juts Quando o Átila chegar A gente briga Ah, por isso que eles Tavam pedindo pra Nossa, o que que eles Têm com Eles compraram uma briga Muito errada, né? Acho que os únicos Que atacaram eles, na verdade De pouca cidade Pode ser Que eles não estão atacando a gente Por causa do tamanho Do nosso exército Que na verdade Não tá nem ali, né? Quer dizer Você que tá Na fronteira Falta ser o necromante Vou ser o necromante sim As ideias O necromante não fica acordado O necromante é um cara normal Sim O necromante é maravilhoso O necromante que ele pode dormir E vai ter vigia que não dorme Sim Como se o necromante não dorme, velho? Se for um humano Normal O necromante dorme, velho Depende do tipo do necromante Se ele for um necromante Do tipo lit Aí ele não dorme É Eles descansam os olhos Ok Compreensível Ah, é a mesma coisa Que o pessoal que joga RPG Fala Ah, elfo não dorme Medita Dorme Pra mim, elfo nem respira Mas tudo bem E você respira até errado E ainda tem exército separatista Você só achou que só tinha dois Nossa, tá cara já Que esse cara com nada Você tem nada de governança Não tem nada de exército Pensa assim Você tem essa de ajax Não tem muralha A outra ali de baixo Ela tem muralha Então se você for tacar For pra ficar pra defender Um lugar com exército Você fica onde não tem muralha É porque eu tinha acabado De chegar com o exército Ali embaixo Porque tinha Eles tinham Eles estavam chegando Com um tropa lá Lembra? Hum Eles quase atacaram o caralho É, acho que a jax Simplesmente não é pra acontecer Cara, a jax Vai acontecer Cara Tá assassinando todo mundo Meu ali Tá osso Levy, não sei que horas Fica meio complicado Eu te falar um horário agora Eu não sei que horas Eu vou conseguir fazer Oi? Quer salvar e continuar outro dia? Essa o que? Vai ser puxado Quer salvar e continuar outro dia? Podemos só Terminar essa Com o Hang 1 aqui Mas se você quiser É o último turno de hoje Daí a gente finaliza a Hang 1 No próximo live E ca-tchau E depois já assiste o carros? Hã? A gente já assiste carros depois? Ca-tchau aí E ca-tchau é Continuar matando todo mundo Ô Levy Eu não consigo te falar um horário agora Porque eu também não sei Cara Eu vou tipo Deixa a vida me levar Vou dar encircle Chegar com mais tropa Pra perder o menos possível Eu vou pegar agora Hang 1 A real ele tá virando necromântico Ele tá juntando osso Tá juntando osso? Eu tô fazendo bunny carvers Ah é? Sim Eu tenho já Toma na cabecinha Detalhe que eu quero tomar um bug na cabeça E eu ainda Consegui reagir pra E ainda faz Ai que dor cara Eu vou saquear E vou devastar Hoje não Pé sujo Bom Beleza Meu próximo objetivo Vai ser provavelmente O norte da África Com esse exército daqui Eu tô fazendo exército Ó Ficou pronto Meu exército lá em cima Faltou só umas catapultas Nesse exército aqui né Celtic warriors Celtic warriors Bota tá suja Você vê ali Pé preto Muito tempo no chão Oh não Oh não Oh não Vamos upar aqui Nossas Nossa Faltou grana Caralhos aqui Que a gente tá upando Eu tô fazendo town center Não Será que eles vão conseguir Pegar palma Eu acredito Eu não tô muito Botando muita fé não Quem Os juts Acho que não Estão muito ocupados ali Provas que o real é fumante Onde ele chega Sobe a fumaça preta Você viu Sim Tá difícil aqui Controlar o vício do garoto Opa Nossa Precisava de 5 mil Fazer essa bagacinha aqui Que bagacinha Pra ver se vale o investimento Não Não vale o investimento Será que não vale O cara desistiu rápido Aham É negócio de tecnologia O P e o general O general O general vai ter menos manutenção Aqui que eu pego manutenção Não Dá pra pegar esse sanitation Vou pegar ali E outro general também Ah não Esse aqui é governador Autoridade em ordem pública Mano Eu não sou viciado em Darkest Dungeon Você é muito viciado Você tem que entrar no Darkest Dungeon Anonymous Nem sei nem o jogo E alguém morreu aqui Ex-dei aparece pra mim toda hora Os caras tão me assassinando muito Meu segundo general Mais gente boa morreu Triste Aham Pode ser Os generais tão fugindo dos assassinos deles Porque só morre gente Tá louco Horsa F Você quer ouvir notícia triste Realinho Sim Ele era seu genro Tenho mais uma filha pra casar então Triste É a Tigote É que tá solteira Tá Tá com 27 aninhos Eu nem fico mexendo nisso Você mexe muito nisso? Morreu de tédio Não sei Normalmente é o equilíbrio das influências dos nobres que estão ali fora da família E a influência da galera que tá dentro da sua família Argélia Dá pra melhorar você pra eu 3 Manda bala Verona também dá pra melhorar Mas vou melhorar esse bonecarver aqui Na verdade não Melhora o poço Mais irrigação aí Vou melhorar ainda Cancela o poço Melhora a Verona Level 3 A cidade da fronteira com os uns ali tá sinistre Eu tô vendo que eles estão com uma porrada de exército aqui Você com esses exércitos da tua cidade você consegue tancar tudo eles ali? Sim, tranquilo Porque Esses dois exércitos deles? Sim Mesmo que eles fique ativando flecha sem parar A munição deles vai acabar uma hora Eles vão ter que vir meleir E é só ficar naquele ponto high ground dentro do flecha No meu caso Lançando que não tem o arqueiro decente Temos um estrategista aqui Eu fiz isso em muitas campanhas Principalmente com a dos eslavos Que é basicamente No turno 1 você tá em guerra com Com a Horda de Uno já Tá em guerra com os gauleses? Eles são teus aliados? Não Sou nada deles Eu só tô me saqueando de sacanagem Nós temos esta Esta região que não tem ninguém E essas duas aqui A toa né O porquê que a gente não pegou Não sabemos Eu vou deixar assim É, Viena não é meu aliado Deixar assim que tristeza Beleza Surgiu aí Eu vou salvar no meu turno Se não tiver nenhuma Ativismo pra minha mão Menino Atkin tá com 14 anos Um abraçal do seu amigo Os Jux Obrigado pelo resub de 13 meses Eric Olha pela presença aí Grandesíssimo Eric Sumido mas aparece aí De vez em nunca Que não joga mais Com os meros mortais Ele virou a estrelinha? Virou F 13 meses é muito tempo É, cadê meu presente De relacionamento Eric? Tá me devendo? Aceito uma pizza doce Cadê o meu? É, pronto Seu presente é me ver Aqui todo dia Ele que não te visita Você tá aqui todos os dias Ele que não te visita Tá aqui todo dia Então Romanos enrolando Então Eu não sei o que eles fazem Da vida deles Porque aqui na península Não é Vai lá Maggie Trabalha pra mim pagar Uma pizza doce também Boa noite Até amanhã Fica matando robô Na internet Não gosto disso Onde que eu tô matando robô Daqui a gente só mata pessoas Nada aconteceu feijoada Vamos salvar Caro amigo Zengjong Tchau Tchau Tchau